Amo queita serê É É Amo queita serê Amo queita serê Estamos de edad acai de Amo queita serê Queita serê É, papá É, tu é de que a morra vai ficar Acai de, acai de, acai de Acai de, acai de Acai de, acai de Amo queita serê Amor Amo Amo Am Não, 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 não. Não, 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 não. Amém. O que é? O que é? Vou pegar a roupa A roupa O que é? 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 A roupa 53, anjo Isadora O que é? Eu tive oi Ela se encontrou O value Tu a función Dindo Não, 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 não. Eu não vou mandar o cara. Eu não vou mandar o cara. Eu vou mandar o cara. Eu não vou mandar o cara. Não? O cara é pra ele? Vamos lá. É o cara que está aqui. Não vai. Ele vai pra ele. Ele vai para o cara. Ele vai para ele. Ele vai para ele. Ele vai para ele. Não, 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 não. Amém. A gente fica ficando com o pai. Badeiro está morto. Para ser como você não se torna o pai. Por favor, participe do quê? Você tem que ir lá aquilo a sua vida. Você está de bem. Você tem que dar essa comida. Você tem que tirar esse dia. Você tem que tirar tudo. Você quer queimar-te? Tão queimar o dia sentado. Ela é feliz. Sim, sim, sim. Sim, sim. Isso mesmo é o trabalho que você achou. Porque você tem um parque de salão Vamos? Sim. Vamos lá para você. Vamos lá em cima? Vamos lá em cima. Vamos lá em cima? Vamos lá em cima. Vamos lá. Vamos lá. Você vai lá com uma comida de tráção. o senhor o senhor o senhor o senhor sim O que é isso? Não, não, não. O que é que é que é que é que é? Lá é que você está fazendo essa coisa e de gente que você está fazendo isso. A gente não vai assim. Seuls os filhos. Vamos pensar em uma obra. É isso que você está fazendo isso quando começa mais. É isso que você está fazendo isso. Se descer, você vê? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso?